Fala pessoal! Hoje eu vou abordar aqui um assunto muito interessante. Na verdade, esse assunto é muito comum entre os pacientes, que é como é o pós-operatório dos implantes dentais. Você já ouviu histórias de parentes ou amigos que lhe deixaram um pouco preocupados com esse processo? Ou até mesmo se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou falar os detalhes completos de como funciona o pós-operatório de implantes dentários. Antes de mais nada, o mais importante aqui é sempre você, paciente, seguir todas as recomendações do seu cirurgião dentista para um pós-operatório de implante com sucesso. Pois bem, vamos ver então agora como que se dá esse processo. Ao sair do consultório e o paciente chegando em casa, a dica, a principal dica é que você faça repouso, se mantenha em repouso. Isso ajuda você a se recuperar, né? Recuperar melhor e ajudar também o seu corpo na cicatrização do processo inflamatório, do processo de implante. É importante dizer também que nos primeiros dias, os seus dentes, a região ali da cirurgia, ela vai estar um pouco inflamada, vai estar um pouco sensível. Então, toda a parte de higienização oral, da escovação, ela vai ter que ser feita de uma maneira mais leve e bem mais suave. E uma das principais perguntas, né, que os pacientes fazem, o que comer após a cirurgia dos implantes? A dica aqui é sempre procurar alimentos mais líquidos, mais pastosos e sempre evitar produtos quentes, alimentos quentes, tá bom? Vale também a dica aqui, abusar, utilizar muitos alimentos gelados, sorvetes, sucos, porque isso vai ajudar na cicatrização do seu implante. Mas fica ligado que o mais importante também é você tomar a medicação passada pelo seu dentista no horário correto. E o principal, sempre manter contato com o seu dentista, voltar às consultas para ver como que está sendo essa recuperação e sempre seguir todas as orientações passadas por ele. E agora aqui eu vou deixar três dicas extras, tá? A primeira, procure sempre quando for se deitar, utilizar travesseiros ou almofadas grandes para você ficar com a cabeça um pouco mais elevada. Isso ajuda também a evitar o sangramento da região ali do local dos implantes. Outra dica é utilizar compressas geladas, tá? Isso vai ajudar também a não inchar a região e principalmente diminuir ali algum hematoma, algum roxo que possa ficar no local. E o principal, evite ficar ao sol, se expor ao sol e principalmente não fazer exercício físico nos primeiros dias da cirurgia, porque isso pode acabar complicando ou até mesmo causar um sangramento excessivo, ok? Você gostou da nossa dica? Então, deixa aqui nos comentários, deixa o seu curtir e também compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.